O ministro da Justiça, Flávio Dino, ele afirmou que vai notificar as empresas de redes sociais por suspensão de contas que incitarem ataques. Assunto para repórter Berenice Leite, que chega ao vivo mais uma vez aqui ao Jornal Jovem Pan. Berenice, conta pra gente quais serão as medidas adotadas pelo Ministério. Oi Daniel, olha, no dia de hoje, nessa segunda-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, convocou os representantes das principais redes sociais aqui no Brasil. Ele teve um encontro na tarde de hoje e após essa reunião falou conosco, né, com os jornalistas sobre o objetivo. A reunião teve o objetivo aí de tratar sobre medidas de prevenção e combate na disseminação de conteúdos considerados impróprios em fator aí de incitar, né, e de certa forma fazer a apologia à violência nas escolas, algo que tem se tornado cada vez mais rotineiro aqui no Brasil e preocupado, claro, o governo federal. Flávio Dino disse que houve e sentiu uma receptividade, inclusive por parte dos representantes das plataformas, mas diferentes níveis de comprometimento. Ele disse, inclusive, que a equipe já do Ministério da Justiça fez um mapeamento, pelo menos 511 contas, perfis. Houve uma solicitação para que perfis sejam aí desativados em algumas plataformas, justamente por estar disseminando conteúdos que incitam a violência no ambiente escolar. E além disso, ele disse também que foi monitorado que no próximo dia 20 de abril há uma possibilidade, foram encontradas algumas postagens que prevêem um ataque coletivo, não só no Brasil, como seria a nível de outros países nesse mesmo dia, haver então a possibilidade de um ataque em escolas e que eles solicitaram, inclusive, para que essas plataformas retirem esse conteúdo do ar, essas postagens, mas que uma dessas plataformas, por exemplo, alegou, mandou uma resposta dizendo que ainda estava muito cedo para que houvesse aí alguma medida, alguma atitude no sentido de suspender esse conteúdo. E olha que dia 20 não está bem aí já, né? Faltam apenas 10 dias. Então, o primeiro passo foi esta reunião e o segundo foi o que o Ministro da Justiça disse ainda hoje, que estas empresas, as plataformas, as redes sociais serão notificadas. Este será o primeiro passo. E caso haja um descumprimento, uma falta de responsabilidade na distribuição desses conteúdos, eles serão aí responsabilizados no âmbito policial e judicial. Vamos acompanhar o que ele disse. Nós consideramos, nesse momento, que postagem já é um indicador objetivo. Então, essa é a nossa atitude nesse momento. Postou, fez apologia, ameaçou, nós consideramos que a polícia já deve agir. Ou seja, não é preciso que haja nenhuma materialização para além do mundo virtual. E olha, o Ministro da Justiça disse ainda que ações no âmbito estadual, ações já estão acontecendo, ações judiciais, busca e apreensão, como eu disse, perfis sendo identificados, né? E além disso, ele falou que será liberado uma quantia de 150 milhões de reais e que a partir de amanhã, os estados, né, vai ser aberto um edital para que os municípios, na verdade, apresentem as demandas nas escolas, para que esse dinheiro possa ser distribuído conforme a demanda de cada cidade, de cada estado. E além disso, ele informou que ainda não há um fechamento de todas as ações que serão feitas, inclusive porque existe um grupo de trabalho que o Ministério da Educação, o Ministro Camilo Santana, está à frente, no sentido também de fazer um cronograma, designar ações no sentido de coibir a violência nas escolas. Eu tive a oportunidade, inclusive, de participar dessa entrevista coletiva e perguntei com relação aos perfis identificados, quem está por trás, né? São adultos? São menores? Quais seriam aí as responsabilizações no caso de um perfil, quem está por trás de um perfil como esse, ser um menor de idade? Vamos acompanhar o que ele disse. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê os atos infracionais e nós temos as medidas de responsabilidade civil, que podem chegar, eventualmente, até mesmo aos responsáveis pelos adolescentes, pelas crianças. Então, seria esse o arsenal jurídico, além, obviamente, da retirada do perfil, obviamente. E só para finalizar, aproveitando que nós estamos aqui na Câmara dos Deputados, a gente lembra que na semana passada foram apresentados, pelo menos, aí, quatro projetos de lei no sentido de aumentar a segurança nas escolas e também a legislação punir de forma mais incisiva, transformando aí as penas, dobrando a pena para, no caso, coibir aí essas ações violentas nas escolas que têm aumentado aqui em todo o Brasil. Volto com vocês. Pois é, são as movimentações do governo federal, também do legislativo, no enfrentamento à violência no ambiente escolar. Destaques com a Berenice Leite, que volta ao longo da programação.